Rapaziada, nesse momento, alguém deve estar em casa aí assistindo o meu vídeo na hora do almoço ou à noite e deve estar passando por um momento difícil, tá ligado? Tipo, mano, me ferrei, minha moto quebrou, meu carro quebrou, deu problema nisso, deu problema naquilo, minha mulher me largou e perdeu o emprego. O que eu quero falar pra vocês, rapaziada? A vida e Deus te levam exatamente aonde você tem que estar naquele momento, mano. Por isso que existe um bagulho chamado fé. Você não entende o que você está passando naquele momento, tá ligado? Você não sabe o porquê. E embora possa parecer que tudo na sua vida seja ruim, mano, tudo de ruim. Ah, mano, é isso, aquilo e aquilo, aquilo. Você está exatamente aonde você tinha que estar pra passar exatamente por aquilo que você tinha que passar. Porque alguma coisa você tinha que aprender, tá? Quando alguma coisa se repete muitas vezes, mano, na sua vida, presta atenção, porque tem alguma lição que você ainda não aprendeu. Enquanto você não aprender aquela lição, você vai dar a volta e vai voltar. Quando você aprender aquela lição, a vida vai te mandar pra outro lugar pra você aprender novas lições. Por quê? A vida, galera, não sei do que vocês acreditam, mas eu acredito que a gente não está aqui pra comprar carro massa, pra montar carro legal, pra curtir festa, mulherada, sexo, bebida, acabou, morreu. Não, mano, a gente está aqui por algo muito maior que isso, que é a nossa evolução, tá ligado? E quando você vive achando que só coisa ruim aconteceu na sua vida e não se apega a evoluir, porque o tempo que a gente tem de vida aqui é muito pouco, mano, 80 anos que seja, você não consegue enxergar as coisas ruins que acontecem na sua vida e nem tirar das coisas ruins coisas boas, tá ligado? E eu tenho certeza que Deus está me usando aqui agora pra falar essa mensagem pra vocês. O que que adianta, rapaziada? Você conquistar o mundo e perder a sua alma. Isso aí está escrito na Bíblia, mano. Ou você serve a Deus ou você serve a mamão. Quem que é mamão? Mamão, nas escritas bíblicas, é o dinheiro, tá ligado? Então, ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Se você está só preocupado em conquistar o mundo, em ter fama, em aparecer, sei lá, mano, aqueles caras que ficam fazendo videoclipe ostentando, sei lá, rapaziada, aquelas pessoas que ficam preocupadas com essa vida mundana que hoje em dia a gente é muito contaminado em Instagram e influenciado pelos funkeiros, que os caras é só bebida e dinheiro e sexo, mulherada e tapa na bunda e isso, aquilo. Só aquelas coisas que a gente está contaminado hoje em dia. Se a gente só está preocupado em conquistar isso, a gente está conquistando o mundo, só que a gente está perdendo a nossa alma. E o que que isso quer dizer, mano? O que que adianta, viado? Você passar a vida inteira atrás de um bagulho, você só vai viver no máximo 50, 60, 70 anos e depois, eu não sei no que que você acredita, né? A gente vai partir já para uma parada de religião, mas o que que adianta? Você conquistar o mundo e perder a sua alma. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao dinheiro. E quando você está servindo a Deus, você não tem depressão, você não tem ansiedade, você não tem nada disso. Por quê? Porque você está tranquilo. Você sabe que Deus vai prover, você sabe que aquelas coisas que aconteceram na sua vida é justamente aquilo que tinha que acontecer na sua vida. Você sabe de tudo isso, você está tranquilo. Agora, quando você está servindo ao dinheiro, quando você está querendo conquistar o mundo, apenas conquistar o mundo sem um propósito, aí você já não está mais servindo a Deus, você está servindo a mamonça, você está servindo ao dinheiro. Por quê? Porque se você, por exemplo, está querendo conquistar o dinheiro, conquistar o mundo com coisa errada, passando os outros para trás, enganando, mentindo, sei lá, o cara vem aqui, eu quero, ah, eu vou falar que eu vou fazer o motor dele, mas não coloquei as peças que eu deveria colocar, falei que coloquei, cobrei errado. Ou seja, você está tão obcecado pelo dinheiro que você não consegue, que você vai conquistar o mundo. Você vai ter bebida, balada, mulher, fama, amigos falsos, aquela falsa felicidade, só que você vai estar perdendo a sua alma. E é esse o ponto da parada, entendeu, rapaziada? É esse o ponto da parada. Você pode até conquistar o mundo da forma errada, só que com certeza você vai perder a sua alma. Ah, do você querer conquistar as coisas, só que se você está conquistando as coisas da maneira errada, você não está servindo àquele Deus, você está servindo a esse Deus. E é aí que está o problema. Alguém deve estar aí, eu sempre recebo muitas mensagens dessas, que, ah, mano, eu estou triste, eu estou chateado, minha vida é uma merda, só seus vídeos me fazem bem, porque eu entrei em depressão, e só tenho pensamentos ruins, e quero me matar, isso e aquilo. Mano, você está passando exatamente por aquilo que você tinha que passar. Enxerga, tenta olhar, tenta olhar o passado, por que você está passando por aquilo? Será que você não fez algo de ruim para alguém? Será que você não está sendo, você não está enxergando o que a vida está querendo te mostrar? Será que você está sendo honesto? Será que você está sendo um cara bacana? Será que você não está sendo invejoso? Será que você não está sendo um hater aí de trás? Tem muito hater, mano. Isso vai para vocês também, um conselho bom para vocês, que sempre comentou aqui, me chamou de playboy, que me chama disso, que acha que eu ganhei as coisas de graça. Enfim, inveja a minha vida, porque, ah, porque seu pai te deu alguma coisa, tipo, eles usam isso para querer tentar me diminuir na cabeça deles para fazer eles menos pior, tá ligado? Tipo assim, nunca meu pai ainda muito me deu nada, desde os 18 anos eu que me viro, tá ligado? Eu que pago as minhas contas, eu que desde que eu comecei a correr de moto, agradeço muito a Deus, que o meu pai me ajudou muito, e isso não é demérito de ninguém, mas isso aqui tudo é obra do meu trabalho desde 20 anos de idade, hoje eu estou com 34, hoje em dia eu ajudo meu pai e ajudo a minha mãe, tá ligado? Mas eu não estou falando isso para falar de mim, eu estou falando para falar de você, por exemplo, que às vezes comenta coisa ruim aí, será que sua vida não está ruim por causa disso, por causa dessa pessoa que você é? E o principal, rapaziada, tenha fé, mano, faça as coisas direito, faça as coisas, o bem, tá ligado? Porque uma hora isso vai ser recompensado, e por que eu estou utilizando esse carro aqui para passar essa mensagem para vocês? Olha só, mano, quando eu peguei esse aqui, desejaram o nosso mal. Lógico. Se fudeiro, já sabia que estava desse jeito, e pá, e beleza, deu a reviravolta que deu, mano, tá ligado? Quando terminar tudo aqui, eu vou expor para vocês todos os detalhes, e vocês vão entender como que assim, eu me ferrei aos olhos de muita gente. Mas você resolveu da melhor forma. Não, melhor da forma não. Não foi que eu resolvi da melhor forma. Eu ganhei três vezes mais do que eu tinha... Mano, vocês não estão entendendo. Um dia eu vou contar para vocês, tá ligado? Mas enfim, beleza. Parecia uma coisa ruim aos olhos de muita gente que não confia em Deus. Pô, mano, que merda, que bosta, que isso, que aquilo o cara já ia se deprimir, tá ligado? Então, a gente resolveu aqui, vocês já sabem mais ou menos o meio do caminho, mas depois a gente vai terminar de resolver. Quando eu comprei aqui, rapaziada, muita gente entendeu o recado que eu vi nos comentários. Muita gente comentando assim, pô, Faustino, como você é um cara que confia em Deus, Deus te mandou essa aqui. E realmente, para muita gente foi assim, para muita gente, mano, eu vi em grupo, mais um, mais um. Eu vi em grupo, os caras mandando assim, fotos do TT e escrevendo assim, esse cara é um idiota, é um trouxa, gosta de arrumar problema. Aí os outros falaram assim, tinha que morrer essa raça. Nossa. De verdade, eu te mostro aqui. Eu tenho uma mensagem também. Tinha que morrer essa raça, se referindo a mim, é... O que é que você falou mesmo? Quem paga conteúdo, tipo assim, querendo se referir a quem está no meu close friend, tinha que morrer também. Tipo assim, esse é o cara, que por mais que às vezes ele esteja bem na vida, alguma coisa da vida dele não está certa, porque é o cara que deseja mal para os outros, é o cara que... Mano, enfim, resumindo. E o que eu queria dizer para vocês, rapaziada? Hoje a gente vai se desfazer dessa TT aqui, que foi simplesmente aos olhos de muita gente que me falou que eu era trouxa, que eu gostava de problema, a melhor coisa que eu já comprei na minha vida. salvou meu projeto, sobrou um monte de peça, já tem um monte de gente querendo um monte de peça daqui. Mano, eu não vou entrar muito em detalhes assim não, porque, tá ligado? Mas enfim, Deus me trouxe esse carro aqui, talvez tudo isso só para poder estar falando para vocês, mano, confia, faz as coisas direito, para de ser otário, para de fazer as coisas erradas, mano, para de desejar mal para os outros, para de ir nos comentários dos outros e, mano, não deseja para os outros e não fala para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Por exemplo, simples, se você estivesse no meu lugar, você gostaria que alguém estivesse falando mal dos bagulho? Não gostaria. Então não faça. Ah, mas é livre e ar brito, cada um pode comentar o que quiser. Pode, mas você vai ser um otário. Acabou, é simples assim. Você pode comentar uma coisa boa. Exatamente, tá ligado? Não, não estou falando que ninguém pode criticar, a crítica é uma coisa diferente de desejar mal. Tem pessoas que falam, pô, Faustina, eu acho que você errou e tal. É uma coisa diferente de você desejar mal. Mas mano, o principal desse começo de vídeo aqui, é dizer para vocês que embora, embora todo o meu rolê tenha aparecido errado, bugou tudo, meu canal voltou a crescer, a galera está acompanhando, todo mundo entrou em alta, os vídeos entrando em alta. E enquanto você que está desejando mal para mim, irmão, sua vida não deve ter mudado, ou piorou, a minha está só bom. Então assim, não é vocês falando que eu me ferrei que eu realmente me ferrei, é só uma forma de você tentar se sentir menos inferior. E você que está triste na sua casa, você que perdeu o emprego, sua moto quebrou, seu carro quebrou, aconteceu qualquer merda, mano, relaxa, tio, confia que o que acontece, é aquele ditado, dos males o menor, tá ligado? O que é dos males o menor, rapaziada? Por mais que tenha tudo de ruim, poderia ser pior, tá ligado? Então você tem que agradecer, mano, só de você acordar tendo as pernas, tendo os braços, poder enxergar, poder falar, não está numa cama, mano. Assim, eu estou falando para vocês, tem dia que eu também reclamo da minha vida, tá ligado? Mas eu tento, toda vez que eu estou reclamando, a não mudar isso aí, entendeu? E é isso, mano, é isso aí que eu queria falar para vocês, para a gente começar, porque agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo, fala mesmo, de verdade mesmo, se você estiver chateado aí, mano, erga a mão para o céu, sai dessa depressão, sai dessa tristeza. É, não adianta também ficar tranquilo, do céu, porque também tem que correr atrás, né? Eu tive que correr atrás disso aqui, mano, isso aqui não aconteceu de graça, eu tive que encarar uma TTRS quebrada, não sabia nem qual que tinha, o que ia ter que desmontar, o que não tinha, eu tive que encarar, eu tive que ter coragem, tá ligado? Então assim, é o que o PH falou, não adianta você ficar sentado, esperando, e ficar olhando o Instagram, e a vida do vizinho, achar que a vida do vizinho é melhor, é ruim, se comparar, irmão, seja feliz com aquilo que o dinheiro não compra, e quando eu falo isso, seja feliz com aquilo que o dinheiro não compra, eu estou me referindo, galera, a momentos, a pessoas, porque eu tenho isso, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele carro lá dentro, e tem momentos que eu estou triste, e hoje eu entendi que não é o meu TTRS, não é o meu vilão, eles vão me proporcionar momentos de felicidade, vou ter momentos de felicidade, sim, na hora que o vilão ligar, vou ser muito feliz, mas pode ser que no outro dia aconteça alguma coisa, eu fique triste, pode ser que alguma, galera, ah, mas para você é fácil falar, porque você já chegou lá, exatamente, é mais fácil, é mais fácil chegar lá, é mais fácil para mim falar, porque eu já passei por isso, só que se você for inteligente, você não vai precisar chegar onde eu cheguei para você entender, porque eu estou passando a visão para vocês, entendeu, e é o que eu sempre falo para o Diego, às vezes o Diego quando estava triste, deprimido, fala, mano, seja feliz daquilo que o dinheiro não compra, rapaziada, não queira se mostrar para os outros, não queira viver vida de Instagram, não queira comprar as paradas para se aparecer, mano, eu tenho esse monte de carro, eu tenho super, eu postei esses dias nos meus stories, eu ando de golfezinho, golfezinho, golfezinho sapão, o meu pratinho lá, tá ligado, às vezes está o Supra na frente, e o golfezão atrás, eu, mano, puta, eu não vou tirar o golfe para sair de Supra, tipo assim, quando eu era menor, eu até pensava, caralho, eu vou comprar porque eu estou na fase da balada, eu vou catar o carro, todo mundo vai me ver chegando, vou fazer uma moral com as meninas, vou ser o cara, e a gente quando é mais novo, a gente acha realmente que a nossa vida vai ser melhor quando a gente tiver as coisas, tá ligado, só que aí quando você, aí você tem 18, aí você tem 19, aí você tem 20, aí você tem 21, 22, 23, aí começa a chegar as contas, aí começa estresse, preocupação, e você começa a perceber que aquelas coisas que você comprou, não é aquilo que deixou você, impediu você de ficar triste algumas vezes, tá ligado, então assim, tem muita gente, por exemplo, no meu caso, jamais sairia de golfe, porque tem o Supra, os caras vão me ver andando de golfe sapão, com o Supra na garagem, tá louco, então assim, é esses pensamentos que vai te tirar da depressão e da ansiedade, porque a partir do momento que você é feliz com o que você tem, você não precisa se preocupar com o que os outros estão pensando de você, tá ligado, então, mano, de verdade, o que eu desejo para vocês é que vocês enxerguem e entendam o que eu estou falando, principalmente se você for novo, é legal você conquistar, não estou falando que você não tem que conquistar, estou falando que você tem que conquistar, você tem que ter, você tem que batalhar, você tem que ter... Mas não priorizar essas coisas. Não priorizar, tá ligado, não adianta nada você comprar os bagulhos e não dar um bom dia para o porteiro, uma boa tarde, obviamente, tem dia que você vai estar estressado, às vezes você nem percebeu, mas não adianta nada você ser um, ter tudo e ser um pão no cu, ser um cara que você é cercado de gente falsa, cercado de falsos amigos, vai para a balada, todo mundo hoje é seu amigo, porque você está pagando o compo de bebida, amanhã você já não tem mais amigo, e aí esse cara que ele não tem uma instrução, ele acha que ele precisa de dinheiro, porque sem o dinheiro ele não vai ter os amigos, mas ele valorizou os amigos errados, valorizou o dinheiro, e os amigos que ele tem, que atraiu, atraiu por causa do dinheiro também, entendeu rapaziada? Então mano, é isso aí que eu queria passar a visão para vocês, caralho, quanto tempo de vídeo deu? Deu 11 minutos. Mano, eu vou fazer um vídeo só disso aí, de verdade. Eu acho que é bem interessante. Ele vai morrer se ele esqueceu de gravar. E aí rapaziada, mano, de verdade eu ia começar a desmontar, mas ó, no tempo certo mano, a chuva na hora que a gente finalizar. A gente ia cortar esse carro aqui inteiro, ia começar a arrancar as coisas aqui de dentro, para poder vender, painel, vender as coisas aralhadas, tá ligado? Que tem muita gente pedindo, e, mano, se vocês acreditam em Deus, não tem como vocês não acreditarem, mano, fecha aqui, vamos gravar outras coisas. mostrar o que tá chovendo, cadê? Não, começou chovendo, não tem como eu fazer isso mais. Isso vai dar um vídeo, e eu não vou terminar aqui, aguenta aí que só vou cobrir o carro. Já que nós estamos na visão, vamos passar a visão, mano. Aqui ó, para quem está falando que não está chovendo, ó. Ô negão, vou pegar o código lá. Já vou pegar já o código da MIB? Ah, então vê aí, tá vendo? Tá vendendo tudo, fi? É torra torra TRS. Mas rapaziada, chega aí, chega aí. É isso mesmo, eu estou passando a visão, meu primo que está aqui do meu lado, meu primo nunca foi um cara da vida, de barato, essas coisas, então ele já não entende isso, mas eu já fui. Eu já fui o cara que eu achava que quando eu tivesse um Golf GTI, quando eu tivesse uma BMW, quando eu tivesse uma Lamborghini, minha vida ia ser muito melhor. Só que aí, a vida me tirou das baladas, me tirou, achei uma mulher muito da hora para mim. E aí você começa a perceber, rapaziada, que assim, mano, tem coisas que o dinheiro não compra, e felicidade é uma delas, mano. Ninguém vai ser feliz para o resto da vida, assim como ninguém vai ser triste para o resto da vida. Então, se você está triste hoje, saiba que amanhã você pode estar feliz. Ah, parece meio óbvio, mas não é tão óbvio, porque as pessoas acham que eu ou as pessoas do Instagram são felizes o tempo todo. É uma felicidade plena, e não é, mano. Hoje eu estou feliz, amanhã pode acontecer alguma coisa de errado e eu estar triste. Então, a vida, ela é feita de momentos. Momentos de felicidade e momentos de tristeza. Momentos de felicidade e momentos de tristeza. Até porque, se não tivesse momentos de felicidade e momentos de tristeza, você não conseguiria saber o que é legal e o que não é. Tá ligado, mano? Então, rapaziada... Tem coisa que tem uma diversão, mas a pessoa não enxerga, sabe? Ela só pensa naquilo que tem valor. Só pensa na coisa ruim, então assim, mano, procurem ser pessoas boas, procurem fazer o bem, procurem desejar o bem e não invejar as paradas. Não tenta diminuir os outros para você se sentir menos bosta, tá ligado? Isso eu falo para os haters. Ah, que fulano é um pau no cu, que não sei... Mano, isso aí é só desculpinha da sua cabeça que você nem conhece o cara. Tá ligado? É só para você se sentir menos otário e menos inferior. Então, mano, para você acender a sua luz, você não precisa apagar a luz de ninguém. E quando vocês entenderem isso aí, a vida de vocês vai acontecer... Vai acontecer isso aqui, tudo que está acontecendo na minha, ó. RS3, TTRS, tudo parece ruim, mas tudo foi bom. Entendeu? É basicamente isso. É isso, mano, de verdade, eu comecei isso aqui, era só para ser uma introdução de um vídeo. Eu ia desmontar o carro agora, mas começou a chover e não tem o que eu fazer. Eu vou soltar esse vídeo dessa maneira, mano, porque eu tenho certeza que 100, 200, 300, 1000, 10 mil pessoas vai pegar a visão. E tamo junto no próximo episódio. Se parar de chover até eu ir embora para Londrina, a gente vai desmontar esse carro aqui e dar um fim nele. Fechou, molecada? Bora aqui, bora. Tamo junto. Obrigado todo mundo que está assistindo. E lembre-se, esse vídeo aqui não foi sobre mim, não foi sobre minha vida, não foi sobre pessoas que falam de mim. Eu estou tudo tranquilo. Posso falar uma coisa? Você. Uma coisa que aconteceu que dá para ver que esse vídeo foi tão intuitivo que realmente tinha que acontecer que a gente fez um vídeo basicamente sem corte. A gente só não parou nem uma vez. Vou haver na minha cabeça o que falar. Alguém vai ajudar e tamo junto, rapaziada. Pensa no que eu falei que vocês vão ser pessoas melhores. Falou para vocês. Bora que bora. Fui.